O Lirismo e Campeirismo Senhoras e senhores, com vocês a enganada juvenil do CTG Mourão da Estância E vamos embora Mourão Mourão Só o povo do potro que se estremeceira E um maquireiro solta pelo ar Como um rio tranquilo cai na cachoeira E um laguaro ao trancor rompe a corporea Seu susto burrado, se assustou na sogra, se tampou na orelha e arrancou o sal E nem cara solta, não dançante abaixo, macho contra baixo É se que eu tentar, é se que eu tentar A estrela da escola na noite e no verbo Estrela cadete e que dor é minha E a tala do lento A tala do lento A tala do chamele 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 Baleta e virilha A estrela da escola A estrela da espoa O bala rasgaram pernas a pecanca E o canto da volta no coiço se foi E o campeiro cobra O prejuízo do povo A ferro de espora E agora o levou Senhor, o portão, o paciência e o serviço O ponto que dava quase pra emprenhar Não é como a vida O campeiro pobre Pra ganhar os cobres Tem que forcejar Tem que forcejar A estrela da espoa A corrigindo pelo Estrela que a mente que torce é minha Serinha Eu tô beijando Eu tô beijando Paleta e virilha A estrela da espoa A estrela da escola A estrela da escola Morão da Estância Boa parceria O lirismo E o campeirismo da nossa gente gaúcha No tablar Com as coreografias de Anerxes Balá Com as danças tradicionais do nosso rei Rio Grande do Sul Com a responsabilidade técnica e coreográfica De Patrícia Cunha e Paulo Licurgo Senhoras e senhores, para o aplauso de todos vocês A invernada juvenil no CTG Mourão da Estância Mourão da Estância Mourão da Estância Mourão da Estância Opa, bicho, maço, sul, nunca me peguei, só perna de a perna grossa, o rei do seu bem, o da roda, roda, roça, o sassu, na perna grossa. O da roda, roda, roça, o sassu, na perna grossa. Opa, tu subiu a serra, com fama, me laçador. Manda, laço, tira, laço, boca, pega a luz de amor, de amor. O da roda, 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 roça, o sassu, na perna grossa, o sassu, na perna grossa. Eu vim pra contar a história, meu tato que já morreu. Eu vim pra passar, do meu trabalho, por esse conto de Deus. É da roda, da tu, vem, meu voltinha, pro meio, da tua, pé, deu. É da roda, da tu, vem, meu voltinha, pro meio, da tua, pé, deu. Morreu! A CIDADE NO BRASIL Cipona! Rrrrra-ha-ha! Opa! Música E vamos sim, vamos morrer Opa! Chora bonito, viola Opa! É o dinino da espora Opa! Música 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 E assim se dispere A invernada juvenil Do centro de tradições gaúchas Morão Morão da Estância Morão da Estância